Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu volto para contar para vocês o que está rolando na casa do BBB, mas antes eu peço que se inscreva no canal e deixe aquele joinha bem bacana, ok? Vamos para o babado. Então pessoal, a Lina foi conversar com os meninos com o Scooby, o DG e o PA a respeito da votação dela. Hoje tem formação de paredão, não se esqueçam disso. E o PA foi bem sincero com ela. Ele disse assim, se esse anjo não for autoimune, eu vou pular na bala pelo Arthur, porque ele foi um cara que sempre fez de tudo para proteger a gente aqui dentro. E outra, depois que a gente te deu a liderança, Lina, eu fiquei mal, não por ter te dado a liderança, fiquei mal por saber que isso ia estourar no Arthur. Depois eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer a prova do anjo para poder imunizar ele, que sempre pulou na bala por mim. Eu sei que isso terá as consequências. Vou imunizar ele e pode vir com tudo para cima de mim, Lina. Babado, né pessoal? Ou seja, o PA disse que se ele imunizar o Arthur, que a Lina pode votar nele sem problema nenhum. É pessoal, esse lance dos meninos terem dado essa liderança para a Lina está rendendo até agora. Eles deram de mão beijada, eles se colocaram no paredão, colocaram o Arthur e a eles mesmo, né? Agora vamos esperar o que vai acontecer, qual vai ser a decisão dela de fato na hora da votação. Mas eu particularmente, eu concordo com o Arthur de ter ficado chateado, porque a Lina é um jogo, tem 11 pessoas nessa casa, então às vezes por causa de uma atitude pode prejudicar outras pessoas também, né? Então, como essa atitude está rendendo, eles estão meio que se estranhando, o Arthur não concorda com eles, eles estão meio assim com o Arthur e eles tiveram uma conversa agora à tarde e eu vou comentar com vocês um pouco a respeito disso. Senta que tá babado, escuta só. O Arthur disse o seguinte, a atitude de vocês foi do caramba, foi linda, mas vocês estão em um jogo, não estão aqui de férias. Aí o Scooby respondeu, mas eu sempre joguei com o coração, desde o começo, isso é um jogo de pessoas, isso é um jogo da vida, eu sempre joguei com o coração na frente do jogo. Claro que não queria botar os amigos no paredão, isso não é meu coração, mas num momento ali, agi muito com meu coração, não pensei em estratégias, não pensei que poderia acontecer isso e aquilo. Aí o Arthur, mas esse foi o problema, não ter pensado nisso, querendo ou não, isso é um jogo. Pé respondeu em seguida, a forma que você fala Arthur, me entristece, como se eu estivesse nem aí pra você. Quando eu tomei atitude, pensamos com o coração e não com a razão. Não me arrependo, mas quando a gente age com o coração, esquece a razão, mas em prol do jogo, eu concordo com você. O Arthur continuou insistindo com eles, dizendo que nenhum dos três pensam neles, que eles fazem as coisas, mas sem pensar no Arthur. E o Arthur sempre está pensando, tentando ajudar, né? Inclusive ele disse assim, eu volto pra esse lugar, tô sozinho, os caras decidiram fazer uma parada que me colocaram numa. Aí o P.A. disse, essa fala aí, Arthur, é um fato, mano. O Scooby, você não deu um anjo uma vez para a Natália? O Arthur, e o que que tem? O Scooby, você ganhou três vezes e deu um pra Nath. Aí o Arthur respondeu, olha só, não teve nenhum momento do programa que vocês fizerem algum ato para me proteger. Nenhum. Um momento, mano. Citei aqui vários que eu fiz, protegi várias vezes o P.A. Vocês me deixaram expostos. É isso que vocês não entendem. Aí o Scooby, mas a gente deixou todo mundo, o trio exposto. Aí o P.A. fez uma observação, ele disse que ele poderia ser puxado ou pela Jesse ou pela Natália, mas o Arthur não acredita, ele acha que ele não seria puxado. Bom, aí o Scooby continuou. A parada é isso, você já deixou claro. É uma realidade que vai botar o jogo acima de qualquer amizade, relação ou qualquer parada. Aí o Arthur se defendeu. Se fosse isso, irmão, eu nem tava aqui trocando ideia com vocês. Scooby. Não, cara. Então, é a forma que você fala. Arthur. Não o que, cara? Passei por cima de tudo. Fiquei buscando amizade o tempo inteiro. O Arthur respondeu. Desculpa. Dessa vez foi o Scooby. O Scooby respondeu. Você não ficou buscando amizade. Para de ficar criando essas histórias. Irmão, a gente deixou o tempo todo aberto. Aberto para você vir. Você estava fechado. Quem foi atrás de você foi o P.A. e no primeiro momento a gente estava ali do seu lado. O DG foi o primeiro a te dar a mão aqui dentro. Antes mesmo do Tiago. Você sempre acha que a forma de pensar é a forma mais justa. Isso é gratidão pelo que ele fez fez por você? Eu acho que não, mano. Até porque ele nem foi o cara que puxou a parada. Quem puxou foi eu e P.A. E quem você tá tratando bem sou eu e ele. Aí o Arthur. Mas eu não tô tratando ele mal. O Scooby. Não? Então tô vendo outra coisa. É, pessoal. Foi tenso esse diálogo entre eles. Bem tenso. Eu vou terminar de contar. Pelo jeito os meninos não concordam mesmo com o Arthur. E o Arthur ainda tá chateado com os meninos. Ai, gente. Eu tenho minha opinião. Eu concordo com o Arthur. Sério, eu concordo. Porque o que os meninos fizeram, cara, não... Bom, pelo menos eu penso assim. Coloquem aí a opinião de vocês. Continuando. O Arthur disse. Amizade é amizade. Jogo é jogo. Ficou claro? Aí o Paulo André. Mas não é coerente com sua atitude. Arthur. Qual atitude? P.A. Acabou a prova e você fala. Não é ficar dando coraçãozinho e queridômetros. Arthur. Mas é assim que eu sinto a chateação. E o Scooby disse. Tu tá na frente de um amigo teu e tu não verbaliza pra ele e manda um coração quebrado pra ele no WhatsApp ou no comentário do Instagram? É isso que tu fez? P.A. Tu posta no Twitter que tá chateado e vai logo resolver? Aí o Arthur responde. Beleza. Errei. É uma dificuldade que eu tenho de falar. Todo mundo erra, né, pessoal? O Arthur não é santo. Eu não acho o Arthur santo. Eu não acho que ele tá 100% certo em tudo. Mas ele é o único que... Que é verdadeiro. Pelo menos ali dentro do jogo. Ele não disfarça o que ele tá sentindo. Ele demonstra muito. E é o único que joga. Querendo ou não, mesmo ele estando errado ou não, ele é o único que joga ali dentro. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver essas cenas dos próximos capítulos de P.A.D.G. Scooby versus Arthur. Vamos ver o que a Alina vai fazer à noite. Vamos ver se realmente o P.A. vai dar a imunidade pro Arthur. Vamos ver se a Eslo e o Lucas vão finalmente inaugurar o Paredão. Vamos saber de tudo mais. E eu estarei aqui pronta para contar tudo pra vocês, ok? Eu volto a qualquer momento, com qualquer novidade. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e dê bastante like aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.